É isso mesmo, hoje estamos aqui na rua Afonso Pena, mais precisamente nas proximidades da ponte que havia caído há alguns anos e a partir do dia 10 de dezembro de 2021, teve início ao pontapé inicial da desobstrução do local para a construção de uma nova ponte de concreto armado no valor de R$ 640.783,16, uma obra que é um recurso do governo federal do Calha Norte em parceria com o município que irá executar a obra. Nós acompanhamos aqui, como já foi dito na nossa reportagem, a nossa equipe veio ao local no dia da desobstrução, mostrou todo o trabalho que a equipe teve para retirar aquela ponte de concreto que estava caída em meio ao rio. Foi feita a desobstrução, agora já estão feitas as marcações onde serão colocadas as estacas, as primeiras estacas justamente para a demarcação do levantamento do concreto aqui nessa localidade. Um local que gerou bastantes prejuízos aos empresários que têm comércios nessa localidade, era um local de bastante acesso de quem entra e sai do município e devido a isso tiveram muitos prejuízos. Porém agora com esse novo projeto, com essa nova construção da ponte, realmente os empresários agradecem porque realmente é um local que necessita de uma ponte para trafegabilidade. A gente vai continuar acompanhando essa situação, o passo a passo dessa obra que será construída, inclusive já tem algumas pessoas trabalhando aqui no local justamente para começar essa obra. Alguns maquinários também já foram deixados no local e nos próximos dias a gente vai acompanhar já o levantamento das primeiras estruturas dessa ponte aqui nessa localidade. As imagens são de Igor Santos e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Seruí. A gente vai continuar. Toma Ponte Seruí. E aí